Fala, torcida cabulosa, quem tá falando é o Robinho, passando pra lembrar vocês que nessa quarta-feira o bicho vai pegar no Mineirão, a gente conta muito com o apoio de vocês, precisamos muito desse apoio, dessa força que vocês vêm fazendo sempre, essa arquibancada tem que tremer, contamos com o apoio de vocês, tamo junto, quarta-feira vamos em busca dessa classificação, uma guerra e a gente precisa do seu apoio, tamo junto, vamos lotar o Mineirão, toca três. Tchau, tchau.